Shalom, Rekulam, Erev Tov. Esse vídeo que estou fazendo agora vai ser sobre um assunto que muita gente me pergunta. Muita gente quer saber vocabulário que tem a ver com saídas, saídas divertidas. Ou coisas divertidas que gostamos de fazer e queremos falar para outra pessoa que queremos fazer essa coisa divertida. Então, eu vou dar aqui, eu não sei, seis, sete, oito coisas, tá bom? Eu vou ver com que vai junto, então vamos começar. Então, coisas que eu quero fazer? Diversos que eu quero. Mulher fala, eu quero. Ou em fala, eu quero. Ok? Então, o que eu quero? Que eu quero. O que eu quero? Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Letayel batteva. Letayel batteva. Divers falavras. Letayel significa pasiar. Batteva significa na naturesa. Letayel batteva. Outra coisa. Liraot seret. Liraot seret. Outra forma parapalaris ou liraut seret assistir filme é L'alhechete l'acolnoa L'alhechete l'acolnoa significa Irnosinema L'alhechete l'acolnoa L'alhechete l'acolnoa Colnoa significa cinema Então, temos já teva, que é natureza Seret filme Colnoa significa cinema Outra coisa L'ikrossefer L'ikrossefer significa leer livro L'ikrossefer livro L'ikrossefer Outra coisa L'alhechete l'acolnoa L'alhechete l'acolnoa Super significa supermercado Ou L'alhechete l'chanut L'alhechete l'chanut Ch'anut significa loja L'alhechete l'acolnoa L'alhechete l'acolnoa Ok? Outra coisa L'alhechete l'ayam L'alhechete l'ayam L'alhechete l'ayam L'alhechete l'ayam Significa Ir pra praia Yam e praia O'mar Yam Yam O' L'alhechete l'abricha Bricha Significa Piscina L'alhechete L'abricha D'alhechete Piri L'alhechete VBRicha L'alhechete L'alheschete L'alheschete Significa Nedar L'alheschete W recommand Ke ma estos Vamo Zamo Zamo K When L'alheschete L'alheschete co L'alheschete Mar Ego N'alheschete LEMISADA MISADA significa RESTORANTE MISADA MISADA Ou Que tem que ver LALCHET LBIT CAFE LALCHET LBIT CAFE BIT CAFE É um lugar que você tem uma caca Uma caca de ria BIT CAFE BIT CAFE É uma caca de ria É uma caca de ria É uma caca de ria Comer MISADA RESTORANTE BIT CAFE Cafeteria É uma caca de ria Que mais, que mais, que mais, que mais LALCHET LLCHET 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 IR PARA CAZA DE AMIGOS CHOVERIM SIGNIFICA AMIGOS LLCHET LLCHET LCHOVERIM Então, eu vou resumir Temos Pazer al goma coiza IR PARA Goma coiza Comprar al goma coiza Mais voo falavras Palavras Aparte Então, temos CHOVERIM Que significa AMIGOS BRECHA Que significa Piscina YAM Que significa MAR Super Que significa Súpermercado CHANUT Que significa LOJA SEPER Que significa LIVRO SERET Que significa FILM MISADA RESTAURANTE BIT CAFE CAFETERIA COLNOAA Significa CINEMA I-TEVA I-TEVA KSIGNIFICA NATURESA Então, essa éola de hoje? Tauda raba Tauda raba Tauda raba Tauda raba Tauda raba Tauda raba Tauda raba